Imagens que circulam nas redes sociais mostram um veículo pegando fogo e uma densa nuvem de fumaça no céu, na região onde ocorreu o acidente. Uma colisão entre duas carretas, uma delas carregada com um cal e outra com combustível e um veículo utilitário deixou um morto e um ferido na rodovia federal BR-364, em Várzea Grande, na tarde da última terça-feira, dia 25. Com o impacto, um dos veículos pegou fogo e com isso a pista ficou completamente interditada. Segundo a concessionária que administra a rodovia, os socorristas foram acionados por volta das três horas da tarde para atender a ocorrência no quilômetro 454 da rodovia federal. Informações preliminares apontam a colisão frontal entre os três veículos. Com o impacto, o veículo utilitário saiu da pista e capotou. O motorista do veículo carregado com combustível não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve a morte constatada no local. Já o condutor da carreta caçamba, carregada com cal, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital pronto-socorro de Várzea Grande. Os ocupantes da picape foram socorridos por populares, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles. A área foi isolada para os trabalhos da perícia oficial e identificação técnica, a Politec. A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil.